Música Linha internet nebel ao lento, anessan moch limitação, baema, atua acessa a informação. Presidente do Conselho de Imprensa, Virgílio Guterres Lamuca, na Tete, Timor-Leste precisa capacitação técnico, profissional, no capacidade intelectual, mas jornalista no media, o dia-soro Plataforma Digital. Plataforma Digital é uma casa, mas também tem desafio, mas não é, não é, não é, media convencional, não é, nem jornal, não é, jornal, escritas, não é, não é, não é, ameaça. Mas eu concordo com a apresentação, a descrição, que são, não é, diferenciais, né, mesmo quando essa, né, media chetáxica, isso é o media eletrônico, isso é convencional, né, se continua, sai referência, e que se atua a confirmação, ba plataforma digital, isso é, não é, beleza, mas o mariano nenhum, assim, no, direito, né, eu, eu, estamos lá, agora, eu, 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 mas eu, 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 O secretário de Estado de Comunicação Social merece o Juvenal dos Reis da Karahatete, plataforma digital Laos Ameaça, a mídia convencional e a Timor-Leste. Mas bem, a tua fácil é mania necessidade, onde acessou a informação, também precisa adaptar. Qualquer cede de uma receita na internet, não é desenvolver uma plataforma online. Mas ainda não é uma dificuldade de acessar a plataforma digital. A Timor, a gente tem que discutir sobre a internet, mais que se achar, se achar com os lalais, lento, mas a gente tem que discutir sobre a mídia, então a gente tem perguntas para a mídia. A mídia convencional, há uma perspectiva, há uma possibilidade de concordar com os irmãos franceses. A mídia, a plataforma digital, a mídia, 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 a Trolltas da Havana, Zé Oliveira, Zé Amém.